Olá, amigo, tudo bem? Já estamos de volta com o nosso programa Arena do Futuro, hoje falando sobre os três santuários, como nós já vimos no primeiro bloco, o corpo, a casa e a igreja, ok? Prepare-se, porque agora vamos continuar esse assunto tão importante. Mas antes, eu quero lembrar você que nós temos o site da Novo Tempo e o nosso blog, você entra lá novotempo.com barra Arena do Futuro, aí você tem acesso a vários vídeos e a vários materiais, você pode nos seguir no Twitter também, arroba Arena do Futuro, e ainda mandar o seu e-mail para a gente, arenadofuturo arroba novotempo.org.br e você pode solicitar o curso bíblico totalmente de graça, tá bem? Esse curso está disponível para você, é só ligar, mandar o e-mail e nós enviaremos para a sua casa. Agora eu vou guardar aqui o meu DVD e vamos abrir a palavra de Deus. Analisando e começando com o primeiro santuário, ou seja, o nosso corpo. Como entender isso? A Bíblia diz, Deus, não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sim, meu amigo, é verdade. Então, nesse caso, você precisa entender que Deus está preocupado com aquilo que faz parte do seu corpo, com aquilo que você ingere, com aquilo que você come, bebe, aquilo que você usa. Deus está preocupado, inclusive, com a roupa que você veste. Sim, senhor, sim, senhor. Algumas pessoas acham assim, não, não, Deus não está preocupado com isso, Deus quer só o meu coração. Uma vez eu estava conversando com um líder religioso e esse líder religioso fumava, acredite, ele fumava. Eu disse a ele, amigo, você é um líder religioso de uma comunidade, como é que você fuma? Ele falou assim, não, Luiz, não se preocupe, Deus quer só o meu coração. Deus não quer o meu corpo, Ele quer só o meu coração. E tem muita gente por aí que diz assim, não, eu frequento a igreja, eu vou à missa, eu vou à missa, mas fuma, bebe, entendeu? Ou eu vou à igreja, outra igreja qualquer, mas às vezes não está preocupado com o seu corpo. Deus está preocupado, sim, com o seu corpo. Veja o que diz a Bíblia na terceira carta de João. João escreveu três cartas pequenas que estão bem próximas ao livro do Apocalipse. Nós vamos na terceira carta de João, versículo 2. Diz assim, falei versículo 2 porque não tem capítulo, tá? Terceira carta de João é só um capítulo, praticamente, mas nem aparece o capítulo. Então, versículo 2, diz, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Viu? Deus diz que Ele deseja que o plano dEle é que nós tenhamos saúde. Ele diz, faço votos por tua prosperidade e saúde. Então, Deus realmente quer que tenhamos saúde. E você sabe, mente são, corpo são. Se a gente se alimentar bem, se nós comermos bem, quando eu falo bem, não é muito, mas é qualidade. Se você se alimentar bem, você vai ter um corpo saudável, consequentemente uma mente saudável. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, somos conhecidos do mundo todo como o povo que preza e cuida da saúde. Inclusive, pesquisas foram feitas em Loma Linda, nos Estados Unidos, e constatou-se que o grupo que vive mais é o grupo dos Adventistas. Sabe por quê? Porque a Igreja Adventista prega e ensina bastante a questão da temperança. Mas o que é temperança? Temperança é o equilíbrio. Temperança é o equilíbrio, é o cuidado. Você não pode nem ir para um extremo e nem para o outro extremo. Nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, soja faz bem à saúde. Mas se você comer dois pratos cheios de soja, vai fazer mal. Entendeu? O alface, o tomate, a cebola, a cenoura, ou seja, o que é natural faz bem à saúde. Mas você não pode comer demais. Então, temperança é o equilíbrio, é o cuidado. Você tem que comer com sabedoria o que é bom e eliminar totalmente o que faz mal à saúde. O princípio bíblico de Deus é que o homem se alimente de alimentos naturais, o mais natural possível. Assim está no livro de Gênesis. Quando você vai para o livro de Gênesis, no capítulo 1, por exemplo, a Bíblia já apresenta o cardápio original do Jardim do Éden. Gênesis, capítulo 1. Veja o que diz aqui o verso 28, o verso 29. Aí você vai ter uma ideia. Olha o 28. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Verso 29. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. Você vê que Deus cria o homem e diz assim, Aqui está um alimento natural para você. Deus fez a máquina e sabe qual é o combustível para a máquina funcionar. Entende? Deus criou Adão e Eva e diz, olha, o alimento para vocês é esse aqui. Alimentos naturais, alimentos vegetarianos. Mas o tempo passou. O pecado entrou na vida humana. E quando chegou o dilúvio, o dilúvio acabou com toda a vegetação, com tudo que era da natureza. O dilúvio tomou conta de todo o planeta. E aquilo que era alimentos naturais, conforme diz Gênesis 1, infelizmente não foi possível comer ali logo depois do dilúvio. Então Deus apresenta ao homem uma alternativa. E aí vem Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, Deus apresenta o que aconteceu depois do dilúvio. Quando você começa a ler o versículo 1, por exemplo, A Bíblia fala, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma linguagem usada em Gênesis 1 é a mesma agora usada em Gênesis 9. E quando você vai, Gênesis 9, verso 3, olha o que está escrito. Veja que depois do dilúvio, Deus diz assim, no começo eu te dei somente erva verde, mas agora, depois do dilúvio, eu permito que vocês comam outros alimentos, ou seja, que vocês comam carne. Então Deus, depois do dilúvio, Ele diz assim, agora vocês podem comer também aquilo que se move. Sobre a terra, que seria a carne. Mas o verso 4 diz assim, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Entendeu? Então depois do dilúvio, Deus fala assim, ok, agora que a água consumiu com toda a vegetação, como eu tinha dado a erva verde lá no começo, eu vos dou tudo agora, o que se move você pode comer, mas a carne com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aí Deus ensina que não se pode comer sangue. E quando Deus libera a carne para o homem comer depois do dilúvio, Deus ensina qual tipo de carne o homem pode comer. Como deve ser esse procedimento a partir de agora, essa nova dieta, vamos dizer assim, porque o dilúvio havia consumido todo o alimento natural. Aí você vai para, por exemplo, para Levítico 11, e lá em Levítico 11 tem uma lista, e Deus apresenta quais são as carnes limpas e as carnes imundas, quais são os peixes saudáveis e os peixes que não são saudáveis. Eu acho que você já leu Levítico 11, mas se você não leu, eu quero mostrar rapidamente uns dois ou três versículos do livro de Levítico, capítulo 11, quando Deus apresenta um princípio e um cuidado quando se trata do comer carne. Veja aqui, Levítico, capítulo 11, falou, verso 1, falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes, dize aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. E o verso 3, todo o que tem unhas fendidas e o casco dividido em dois, irrumina entre os animais, esse comereis. Então Deus dá duas características para o animal cuja carne se pode comer. Deus diz assim, o animal tem que ruminar e tem que ter o casco fendido em dois. É o caso do boi e da vaca. Você olha para o casco do boi e da vaca, o casco está fendido em dois assim. É o caso, por exemplo, no caso do porco, você vê, tem as unhas fendidas, como o boi e como a vaca. Só que tem uma diferença entre o boi e a vaca e o porco. Por exemplo, se você observar bem, a vaca rumina, o boi rumina, mas o porco não. O porco não. Tudo que ele come vai para o seu corpo. Entende? Então o porco tem uma característica, mas não tem a outra. Enquanto que o boi e a vaca têm as duas características. Ok? Então, biblicamente, nós poderíamos comer a carne bovina, mas não comer a carne suína. E quando se diz que não se pode comer a carne suína, não é que eu estou criando isso na minha cabeça, é que aqui, em Levítico 11, fala sobre isso. Veja o que diz, por exemplo, Levítico capítulo 11. Você poderia, na verdade, eu vou sugerir a você que faça desse capítulo uma leitura como lição de casa, que você leia o capítulo todo. Mas eu vou ler aqui um pouquinho mais o verso 7, por exemplo. Levítico 11, verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas, o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Verso 8. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Ouviu? A Bíblia diz, nos versos 8 e 9, que a carne suína é imunda e que não se pode comer. Quando você vai para Isaías, capítulo 65, a Bíblia, em Isaías 65, fala até da feijoada. A famosa feijoada brasileira. Sim, senhor. Quer ver? Tá bom. Vou lhe mostrar. Você que é chegado numa feijoadazinha aí, com aquelas, todas as partes do porco ali, cuidado, hein? Eu vou lhe mostrar agora o que a Bíblia fala sobre a feijoada. Quer ver? Isaías, capítulo 65, depois vou para 66. Mas vamos primeiro, Isaías 65. Vamos ler aqui alguns versos. Por exemplo, verso 3. 65, 3. Povo que de contínuo me irrita, abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Verso 4 agora. Que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. come carne de porco e tem o seu prato ensopado. Olha a linguagem. Ensopado de carne abominável. Verso 5. Povo que diz, fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Impressionante isso, não? Você viu isso? A Bíblia usa a expressão prato ensopado de carnes abomináveis. É ou não é a feijoada? Claro que é. Então, quando o Levítico 11 apresenta a questão das carnes, Deus diz, a carne do animal que você pode comer, o animal tem que ter o casco fendido dividido em dois e tem que ruminar. Se o animal tem uma característica mas não tem a outra, aquela carne faz mal à saúde. Foi um sinal que Deus deu pra gente pra gente entender o que é que se pode e o que é que não se pode. O que é saudável e o que não é saudável. E a Bíblia, em Isaías 65, chega a usar expressões muito duras e muito fortes. A Bíblia diz que tem gente que come carne de porco e ainda diz, sou mais santo do que tu. Esses dias, eu estava vendo um programa de televisão e um pastor disse que curou uma mulher que tinha um problema no estômago. Aí a mulher foi curada e o pastor a trouxe para dar o testemunho. E o pastor perguntou assim, você já está comendo feijoada de novo? Então você está curada. Que absurdo, rapaz. De onde esse pastor tirou essa ideia? Ora, se a mulher está comendo feijoada, não está curada ainda. E sabe por que não está curada? Porque não entendeu essa mensagem. E sabe por que não entendeu? Porque aquela igreja não ensina a alimentação. sabe o que algumas pessoas pensam por aí? Pensam e pregam. Dizem assim, o que entra pela boca não contamina. Pode comer de tudo. Ah é? Então come chumbo derretido para você ver o negócio. Come veneno de rato para você ver se faz mal ou não faz. Esse negócio de que o que entra pela boca não contamina e sim o que sai foram palavras de Jesus. Só que as pessoas não entendem e deturpam o texto. Jesus não estava falando de que você está liberado para comer tudo que é comida que tem por aí. Vai na Índia para você ver. O povo come de tudo na Índia e outros lugares também. E isso faz mal à saúde. Sabe por que tem tantas doenças? Sabe por que os hospitais estão tão lotados? Não é só porque o pecado trouxe as consequências, não. É porque as pessoas são rebeldes. É porque as pessoas não se alimentam adequadamente, não cuidam da sua saúde. Entendeu? Não é só o que comer e o que não comer. É como comer. A gente tem que saber se alimentar, mastigar bem os alimentos, tomar a água separado da refeição, comer de manhã como um rei, na hora do almoço como um príncipe e à noite como um mendigo. Tem gente que come de manhã como um mendigo, meio-dia como príncipe e à noite como um rei. Ou seja, à noite o camarada come tanto que nem consegue dormir à noite. Fica com a pança, entendeu? A pança cheia e alguns comem tanto à noite que começam a ter pesadelo à noite. E no dia seguinte vai para a igreja e fala, Deus me dê uma revelação. Que revelação, rapaz? Revelação com bife, com cebola, três ovos fritos, tudo isso. Isso é revelação? Não é. Então, nós temos que cuidar, o corpo é o santuário do Espírito Santo. Nós temos que comer o que é certo da maneira certa do jeito certo. Ok? É assim que diz a Bíblia. Não é diferente. Você viu aqui a questão do porco? Então, o porco e os seus derivados. A feijoada, a linguiça, a salsicha, o presunto. Essa é toda a família, a família toda. Isso tudo é imundo. Não se pode comer de acordo com a Bíblia. E quer ver mais? Eu tenho um texto aqui muito forte. Eu tenho um texto aqui muito forte. Quer ver? Isaías 66, 17. Prepare-se. Prepare. Isaías 66, 17. Olha só. Diz assim, devo ler? Ok, vou ler. Os que se santificam, olha o verso, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. ouviu isso? A Bíblia está dizendo que os que comem carne de porco serão consumidos. Amigo, nós temos que cuidar da saúde. E pensa que eu falei tudo? Não falei tudo, não. Tem muita coisa para falar. Eu estou no primeiro santuário, faltam mais dois. Prepare o seu coração. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Já já eu volto, liga para alguém, chama mais pessoas para assistir o Arena, porque no próximo bloco, a coisa que já pegou fogo vai pegar mais fogo ainda. Até já.